A taxa de inflação no Reino Unido desacelerou no passado mês de julho. O índice de preços no consumidor subiu 1,6% por comparação aos 1,9% registados no mês anterior, ficando dois pontos abaixo do estipulado pela maioria das previsões. As descidas de valores nos setores do vestuário e alimentar contribuíram para este cenário, aliviando a pressão sobre o Banco de Inglaterra para o eventual incremento das taxas de juros. Legenda por Sônia Ruberti